A Federação Nacional de Básquetbol Timor-Leste, na fato, incorpora o CZD, onde busca a solução da polêmica Federação União. Enquanto a Federação Nacional de Básquetbol Timor-Leste, se realiza a taxa primeira dama, nós íamos plano prioridade de selco. E a Federação Nacional de Básquetbol Timor-Leste, se realiza a taxa primeira dama, para a rua, onde envolvemos a Federação União e a área rurais. Lihat aqui, o Presidente da Federação Nacional de Básquetbol Timor-Leste, Joaquim Guzmão, que participa em distribuição de premio para a taxa primeira dama e a palestra presidencial para o PT de segunda-feira finalizando. A gente já está em plano anual. A gente já está em pandemia de covid, a gente já está em relação a programas. A gente já está em torneio 3 ou 3, a gente já está em torneio 3 ou 3, mas a situação de agora é difícil. A gente já está em cuidadoso e iniciando em torneio inclui buca solução da polemica federação Presidente Nemos informa que o relacionamento com a polemica federação não é o que o federação não é a parte que não faça coopera com o CZD não é o que não tem ou não tem a solução A gente não tem que terá a gente não tem que terá a gente terá O líder máximo da Federação, nós declaramos que a primeira parte reconhece que há problemas sobre a Federação, também a nação que tem que ter a Federação. Nenito de Jesus, eu quero essa reportagem de Esportivas.